O que adianta eu e você ter dinheiro suficiente para ter em casa vasos no banheiro de ouro? Temos panela de ouro, temos gado, temos dinheiro da poupança, temos crédito, temos tudo e ter a alma se perecendo ao nosso lado e não fazermos absolutamente nada. Veja de que serve todo o dinheiro, toda a popularidade se o médico diz que seu pulso está caindo. Não tem mais chance, não tem mais esperança. Olha, vai ter três horas só de vida. Quanto tempo a pessoa chega a um estado terminal, o médico diz, olha, um mês, trinta dias, uma semana, uma hora. E as pessoas estão perecendo, essas almas estão indo, e eu estou chamando a sua atenção, minha irmã, estou chamando a sua atenção, minha irmã, é que às vezes você tem oportunidade, conhece, está ali e não fala nada, tendo esta riqueza, tendo a mensagem de um profeta, tendo a Bíblia sagrada de Deus e não diz nada. Nada. De que serve todo o dinheiro e toda a popularidade? As pessoas batem nas suas costas, ou você se torna uma grande pessoa, de que adianta isso? Não, eu sou bem quisto, eu sou bem conhecido, quer saber quem sou eu? Chega lá na cidade e pergunte sobre a família tal. O que é isso? Não é isso, vê? De que nada serve, desvanece, fica aqui na terra. Mas uma alma salva, você verá seu nome. Irmão, irmã, preste atenção. Mas uma alma salva, você verá seu nome envolto nela pelo tanto de tempo que a estrela da manhã resplandecer no céu. Por isso, vamos salvar a alma, irmãos. Vamos salvar a alma, irmãs.